Pessoal, vamos falar sobre a decisão do TRF1 que retomou as investigações do caso lá do Adélio Bispo, aquela facada em Bolsonaro e coisa e tal. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, Rubião, Peter não sei que lá e coisa e tal, eu preciso de um companheiro, Capitão Pirulito da Biboquinha e Shekervara. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do Adélio Bispo acho que todo mundo conhece, ele foi o cara que deu a facada lá em Bolsonaro e já houve investigação da polícia, em duas investigações eles chegaram à conclusão de que ele agiu sozinho, que não teve mandante, que ele é só um cara maluco, que não sabe o que está fazendo, enfim, eu não duvido disso, mas é verdade que tem algumas coisas muito estranhas nesse papo todo, eu ainda acho que o mais provável é que sim, ele seja um maluco que não tenha nada a ver com nada, mas tem algumas coisas muito estranhas nessa história sim. Por exemplo, o fato de que teve aquele registro na Câmara dos Deputados, no nome dele, no dia do atentado, registro que foi feito antes do atentado, porque você pode pensar assim, ah, mas então ele fez o atentado e aí alguém lá da Câmara dos Deputados deve ter pensado, ah não, eu gosto desse cara, eu não gosto do Bolsonaro, como ele deu uma facada no Bolsonaro, eu vou dar uma entrada no registro aqui para ajudar ele, né, poderia-se pensar isso. Mas não, se esse registro foi feito antes do acontecer o caso lá em Juiz de Fora, isso mostra que foi premeditado, foi planejado isso. Alguém planejou para estar ali, para ter a facada ali, para matarem o Bolsonaro. Então, no final das contas, realmente é uma coisa impressionante isso daí. Falta esclarecer essa história, é uma história que não está clara, e também a questão dos advogados, advogados caríssimos e coisa e tal. Como eu falei para vocês, a minha teoria pessoal, eu acho muito pouco provável que tenha sido o pessoal, o PT, que tenham feito, que tenham pago o Adélio. Eu acho que isso não tem lógica nenhuma, porque para o PT, na verdade o PT queria ir para o segundo turno com o Bolsonaro, porque ele julgava que o Bolsonaro seria o mais fácil de ser batido num segundo turno. Então, o PT tinha todo o planejamento ali de ir para o segundo turno com o Bolsonaro mesmo, e daí tirar da cachola aquelas coisas de homofobia, racismo, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que não deu certo, o pessoal não colou essa desculpa do PT. Então, até porque teve aquele caso das falsas flags, que ficou muito claro para todo mundo, que era muita lorota mesmo, era pessoal da esquerda, fazendo a maior parte dessas coisas supostamente nazistas e racistas e homofóbicas e coisa e tal. Então, no final das contas, Bolsonaro ganhou e coisa e tal, mas veja, isso para o PT seria terrível se Bolsonaro saísse da corrida eleitoral no primeiro turno, porque daí certamente ele iria com outros candidatos para o segundo turno, em que teria muito mais chance de perder a corrida. Então, não acredito que sejam eles. A minha desconfiança é o pessoal do PSDB, porque o pessoal do PSDB é quem estava realmente, quem perdeu eleitores para o Bolsonaro. Aqui no Brasil, durante muitos anos na nossa história, a ideia era PT versus PSDB. Só o Olavo de Carvalho avisando que, na verdade, PSDB e PT eram a mesma coisa, eram duas lâminas da mesma tesoura. Mas, enfim, hoje a gente percebe isso com muito mais clareza. Mas o fato é, na época, o PSDB era a grande oposição ao PT, e tinha tudo para ganhar a eleição de 2018 se não fosse o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro tirou os votos dos candidatos do PSDB e relegou o PSDB a uma situação que o PSDB está quase morrendo hoje em dia. O PSDB, se não tiver São Paulo, não tem mais o que fazer no Brasil, não tem mais projeção nacional nenhuma. E não tem chance nenhuma. Quem seria um candidato do PSDB para a presidência? Dória? Está de sacanagem. Leite? Para, né? Enfim, no final das contas, quem tinha mais interesse nesse tipo de coisa era o próprio PSDB. Eu já vi uma teoria também, que foi o próprio Bebiano, o PSL, que fez isso. Porque o Bebiano tinha a expectativa de comandar a presidência da república e coisa e tal. O que ele queria fazer? Matar o Bolsonaro e assumir o Morão a chapa, o Morão ganhava, e ele seria a pessoa que, como o Morão, um cara inexperiente na política, o Bebiano ia acabar controlando a presidência da república por trás dos panos. Eu acho que isso daí é meio fantasia. Me parece mais provável a hipótese do PSDB. Sendo sincero, me parece mais provável a hipótese mesmo de que o cara é um maluco que não sabe o que está fazendo. Isso me parece mais provável mesmo. Agora, tirando isso, se for mandado realmente, e eu concordo que tem que ser investigado, não tenha dúvida, por mais que eu ache provável essa coisa de ser um maluco mesmo, eu acho que tem que investigar. É um absurdo isso. E tem que investigar esse negócio na Câmara também. Como que esse negócio não andou essa investigação para descobrir quem foi o funcionário que registrou esse nome na Câmara? Eu acho que isso daí seria o caminho mais rápido para chegar no mandante, porque, seja lá quem for que registrou esse negócio lá na Câmara, vai estar ligado a algum parlamentar, e aí automaticamente vai se saber exatamente o que houve nessa situação. Quem foi o mandante? Quem é que estava por trás disso daí? Então, ou seja, essa é a notícia. Havia uma liminar dada por um juiz que impedia investigações em cima do Zanoni Manuel de Oliveira, que é o advogado que foi defender o Adélio Bispo. Então, essa liminar foi caçada pelos desembargadores do TRF1, que é a instância superior. Então, a polícia pode voltar a investigar o advogado e daí vai poder ver um monte de coisa, um monte de informações e coisa e tal. Enfim, quem pagou os advogados, etc. Vamos ver como é que isso vai caminhar. É possível que a gente tenha novidade sobre isso mais adiante. Vamos ver como é que isso caminha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.